Fala Chico, você tá bom meu amigo? Tudo jóia? Tudo jóia Chico, deixa eu te perguntar um negócio, é o seguinte Eu andei pesquisando ali a Fena Brav Das motos custom, que a Fena Brav considera como custom E o interessante é que não tem por óbvio Nenhuma moto da Honda A moto que mais vendeu, salvo engano de minha parte Em 2023 foi a Meteor Ou a Meteor Aí eu te pergunto Chico, em 2014 Será que a Honda não vai acordar porque ela tá perdendo Não é uma fatia grande, mas tá perdendo Uma fatia do mercado em não trazer motos custom ou cruiser no Brasil Você acha que a Honda vai acordar? Vai se interessar? Ou vai trazer alguma moto custom ou cruiser aqui pro Brasil este ano? Beijão Chico, tudo de bom Ô cara, vierem um beijo Eu vou... Eu vou replicar o que o meu irmão Ricardo do Canal Papo na moto fala sempre Cara, a Honda não tá nem aí, cara A Honda não tá ligando A Honda não vai... Não liga se a Royal vai botar... É o que o Rick sempre fala Inclusive na live passada ele falou A Honda vende um milhão de CGs Vende mais de um milhão de motos no total Ela vai ligar se a Royal vender 10 mil unidades de Meteor? Não Ela tem que... Realmente ela vai ter que ter uma outra justificativa pra poder entrar no segmento custom Pra poder brigar Eu não vejo agora a Honda querendo investir nada na sua linha de produção Vendo todo o problema econômico do país E as dificuldades econômicas Pra poder abrir mais uma linha de produção só pra moto custom Eu não vejo Eu particularmente não vejo Realmente a Honda ela tá num conforto Ela não perdeu o mercado Tá tudo certo Então... Não A briga vai ser entre as montadoras traço Não, a Honda não liga Música Música Legenda Adriana Zanotto